Oi boa noite pessoal vamos lá próximo para vocês para ficar um áudio melhor espero que agora esteja um áudio bom voz bonita professor bonita né então vamos lá é vamos lá pessoal mais um vídeo de smart money concept aí o setup de continuação a gente escreve certo né escrevi setup de continuação tá é deixar uns recadinhos básicos da pessoa primeiro recado tá o livro quem quiser comprar o livro do smart money é só o QR Code aqui ó esse QR Code aqui ó esse QR Code fala comigo no WhatsApp livro físico capa dura capa simples comum né capa comum livro físico e PDF só WhatsApp direto comigo ali PDF 2490 livro físico 5990 só o capa dura que eu preciso botar quando alguém me pedir porque depende da gráfica ali me passar o preço atualizado lá pessoal e o livro físico 5990 mais frete tá pode falar comigo já manda já manda o CEP já para calcular o frete já fica tudo certinho segundo recado pessoal agora eu vou trazer para minha tela segundo recado é sobre o Instagram do canal tá então procura lá Guilherme Cascapeira no Instagram vocês vão ver ali o meu Instagram tem um link tree ali com todos os links link do livro WhatsApp tem tudo ali perfeito tá os links os links ali no Instagram tô começando a postar algumas coisas operação de alunos né as fotinhos da sala ali para só assistir uma aula vou começar a fazer um materialzinho para colocar no Instagram aí de smart money para vocês tá então segue o canal e na primeira postagem aqui fixada pessoal tem um sorteio de um livro que vai correr dia dia 27 para participar do sorteio é fácil é só curtir o canal aí só curtir a nossa nosso perfil no Instagram curte essa publicação e cita dois amigos aqui nos comentários que vão participar aí que você vai participar do sorteio no livro tá só se tiver bastante gente aí eu falei ali 500 500 comentários ali mas até por menos ali se tiver uns 250 eu já vejo aí para gente fazer um sorteio também de um momento um mês de mentoria para quem para quem foi sorteado tá pessoal então vão lá curtem comente ali tá vamos dar uma ajuda aí professor no Instagram perfil novo lá começando agora para gente fazer um negócio bem bacana e tá pessoal então vamos lá tela preta tela preta então depois que a gente falou de regiões né de refinamento de regiões região forte fraca depois que a gente viu todo o conceito básico de smart money então agora a gente vai começar a falar dos setups operacionais né então a gente vai começar a falar de setups operacionais e o primeiro que a gente vai falar pessoal é o setup de continuação porque que eu vou falar primeiro de continuação sendo que o de continuação não é o primeiro que está no livro né tem outros ali no livro que eu falo antes de continuação continuação é o terceiro setup porque ele é o setup que tem o maior índice de assertividade tá e ele é o setup mais fácil da gente trabalhar no começo aí antes de você ter uma leitura um pouco mais complexa de de smart money tá então por esses motivos que a gente vai iniciar os trabalhos com o setup de continuação então vamos dar os exemplos de como a gente vai fazer um setup de continuação então o setup de o nome do setup já disse que a gente vai entrar na continuação da tendência então a gente tem que esperar determinar que a tendência se forme e na continuação da tendência a gente vai estar entrando na operação então como que eu sei que a que a tendência ela vai ter uma continuação quando a tendência confirma o movimento e ela confirma o movimento quando ela faz um boss então quando a tendência ela faz um boss tem que ser um boss um boss pessoal tá tem que ser um boss e também tem que ser um boss com barra fechada lembra que eu comentei com vocês no começo tá então vamos desenhar um boss com barra fechada para ficar legal então vou fazer eu vou apagar aqui e vou fazer bonitinho aqui ó e sem pressa pessoal vamos lá então quando eu tenho um movimento e fazer um movimento bem bacaninha aqui para vocês ó ó então tô fazendo aqui um pivôzinho tradicional tá mercado ele faz lá ó interessante pessoal o ideal é que eu tenha duas barras de correção vou fazer com três aqui para ficar mais mais bacana aí eu vou ter uma barrinha pequenininha aqui mercado ele vai começar a fazer aqui o movimento né e vai fazer a confirmação do movimento aqui ó tá então aqui eu tenho um boss confirmado por que que eu tenho um boss confirmado tá porque eu tenho aqui ó eu consigo enxergar o fechamento dessa barra acima do topo anterior tá então deixa eu voltar aqui e vamos pegar aqui ó ainda vou fazer um desenho aqui ó e vou fazer o gap bonitinho aqui não vou fazer com sombra e tudo aqui ó ó tá para ficar bem legal aqui ó ó ó eu vou fazer de conta que eu tenho esse movimento tá onde que eu vou marcar o gap que a gente sempre marca né então onde que eu vou marcar a minha região de demanda vou marcar de verde aqui eu vou marcar na primeira barra né porque eu tenho a barra 1 a barra 2 e a barra 3 a barra 1 da início ao gap a barra 2 e comporta o gap e a barra 3 da final gap então eu sei que o espaço do gap é esse espaço aqui tá então vamos lá vamos apagar aqui deixa eu até voltar para aqui que é melhor e pronto eu tenho marcado como que ele funciona o setup de continuação aqui eu tenho que a tendência confirmou então quando eu marco essa região eu vou esperar que o mercado eu faço um novo pullback esse pullback não tem necessidade de ter uma duas três ou quatro barras de correção tá pessoal isso não tem necessidade o ideal é que a gente tem um movimento que não seja um movimento agressivo por exemplo um movimento bastante doizinho assim ó tá bastante sombra mostrando quando quem dos de lateralidade tá em dos de lateralidade quem não sabe o que é quem dos de lateralidade assiste a playlist a playlist igual Brooks que tem no canal aí que a gente tá terminando ela tá eu vou esperar que o mercado ele venha cadenciado não é de interesse para mim barras grandes ou barras de correção de correção com volume muito alto tá isso não é interessante para gente tá quando esse mercado vim aqui e testar tá de preferência não é obrigatório só mas de preferência 50 porcento desse movimento dessa barra você vai fazer uma compra no 50 porcento dessa região um stop fora da região 50 porcento que stop fora agora a Guilherme eu posso comprar só o toque aqui pode posso comprar aqui no meio pode posso comprar aqui pode aonde é o stop stop aqui embaixo então eu posso comprar a qualquer momento aqui quando ele chega toca ou chega bem próximo aí da região tá importante que o stop é sempre fora então vamos fazer de conta que a gente comprou aí próximo dos 50 porcento aqui foi o nosso ponto de compra nosso stop essa região vermelha aqui eu tenho que deixar ele um pouquinho fora da região de demanda que eu tenho demarcada porque o mercado ele pode fazer por exemplo ele pode fazer um paviozinho aqui ó só violar a região e voltar e a gente não teria tomado stop isso acontece muito principalmente no índice tá pessoal e onde vai ser meu game meu game eu vou fazer pessoal de deixa eu ver que eu vou fazer de verde mesmo então eu vou fazer o meu game eu vou fazer ele mais grosso aqui ó o meu game eu vou procurar na tendência anterior de queda tá eu vou procurar uma região de oferta que eu tenho lá em cima vou botar de verde rosa aqui ó eu vou buscar uma região de oferta opa é quase vou buscar uma região de oferta lá em cima tá aonde eu vou trabalhar o meu game uma região de oferta não mitigada aonde eu vou trabalhar meu game e vou tentar estender essa operação até lá tá podendo ter várias regiões eu posso ter várias regiões aqui e ele pode o mercado vou fazer de azul aqui o mercado então quando o mercado romper aqui ele pode ir rompendo altos e você pode fazer não faz uma parcial aqui mas uma parcial aqui e você vai levando então esse trade é muito bom pessoal porque porque obrigatoriamente você precisa esperar um boss que é uma confirmação de que a nova tendência de alta ela tá rolando e eu posso ir fazendo isso em todo boss que tiver aqui tem um boss eu posso marcar uma região aqui para mim comprar aqui não deu fez outro boss aqui eu posso marcar essa região e vim comprar aqui até quando que eu posso comprar isso até ele ficar próximo o suficiente do alvo e eu não consiga fazer um risco de cinco para um é onde o meu risco fique menor do que cinco para um aí já não é mais viável tá fazendo essa operação porque eu preciso mirar lá longe para acertar pelo menos um trade pertinho eu preciso mirar pelo menos ali cinco para um para conseguir fazer pelo menos um três para uma operação tá então isso que é importante fazer esse movimento tá vamos dar uma olhadinha no gráfico para a gente ver antes eu tenho mais uma coisa para falar para vocês sobre o setup de continuação deixa eu limpar aqui eu não queria limpar tudo só quero limpar os desenhos aqui tá agora eu não vou desenhar com quem do pessoal quer fazer para ser mais rápido aí o desenho para vocês entenderem tá deixou apagar aqui rapidinho e aqui pronto o que que acontece pessoal quando que eu posso utilizar esse setup de continuação tá então basicamente a gente tem que ter uma entrada original anterior que você não tenha pego por exemplo mercado mercado vem de uma tendência de baixa ele faz um choque por exemplo ele fez um choque aqui deixou uma região lá no fundo a professora não sei o que é choque se você não sabe o que é choque volta nas aulas anteriores lá no início dessa dessa playlist assistir lá do começo a fez um choque aqui ó tá fez um choque aqui ó o livro tá exatamente assim tá pessoal ele fez um choque aqui então a compra inicial antecipada seria nessa região no teste do choque aqui embaixo de fez essa perna do choque legal a professora não tive coragem de comprar aqui onde que eu posso comprar espera um boss aí aqui ele já tem um novo boss e aquele teu boss não tá bom então se ele deixar uma nova região e eu vou ter um setup de continuação aonde quando ele vim testar essa nova região e aqui eu tenho um setup de continuação se ele romper fizer um novo boss e deixar uma nova região opção e aqui eu tenho um novo setup de continuação essa é uma das possibilidades tá qual é a outra possibilidade e tem tudo no livro tá pessoal então aqui é um resumo do que tem no livro no livro tem mais muito mais bem explicadinho lá a segunda opção é mercado tá lateral legal tá tá e tá preso aqui numa lateralidade ó e a por exemplo romper um e-cofezinho aqui ó testou topo fez um boss aqui ó se ele deixar uma nova região eu tenho um trade de continuação aqui porque ele confirma nesse rompimento essa nova tendência de alta então teste dessa região eu tenho possibilidade de comprar aí também mesma coisa na queda pessoal vamos olhar na queda opa deixa eu voltar aqui pera aí a nossa volta vamos olhar na queda pessoal na queda é a mesma coisa Quais são as duas possibilidades eu tenho um movimento de alta movimento quebra quebrou fez um choque e deixou uma nova região e voltou ativou ativou o trade fez um boss ativou um trade fez um boss deixou uma nova região veio testar essa nova região aqui eu tenho um trade de continuação de venda se der uma outra quebra deixar uma nova região região e é testar essa nova região eu tenho uma continuidade de queda a um trade de continuidade legal bacana então vamos lá e lá vamos lá vamos lá e pronto o outro ponto é a lateralização se me tem tem um mercado lateralizado tá você tem um mercado lateralizado e ele vai rompeu e confirmou confirmou o rompimento deixou uma nova lateralidade aqui uma nova região desculpa na região de oferta eu estou vendo confirmou de novo deixou uma nova região que estou vendo vamos olhar isso no gráfico pessoal vamos lá deixar o show apagar deixa eu tirar aquela preta hoje por exemplo de um trade de continuação hoje bem difícil de pegar só mais o pessoal da sala pegou já tá mais acostumados então se a gente reparar vou dar um zoom aqui ó ó eu vou dar um zoom para a gente procura outros mais fáceis aí de identificar o mercado aqui ó ele fez um boss nesse topinho aqui ó eu tive um fechamento dessa barra acima desse topinho então ele confirmou para a gente que aqui tem um boss aqui tem um boss tem Gap pessoal tem Gap aonde aqui ó Gap não é aqui ó eu tenho os dois quentas eu tenho a máxima dessa barra com a mínima dessa é um Gap vou marcar esse Gap ao Gap aqui ó eu tenho esse Gap então aqui eu tenho uma entrada de continuação que a gente viu ao vivo na sala hoje que eu comentei com os alunos antes de sair para almoço era 11 10 11 20 ali mais ou menos teve outros três de continuação teve pessoal teve outros essa máxima aqui ó foi rompida aqui nesse quinto então eu traço um risco eu sei que aqui é um boss isso aqui é um boss eu tenho aqui uma nova região e aqui eu tenho uma entrada e repara aqui uma entrada aqui com stop aqui não foi estopado em nenhum momento onde teria uma possibilidade de entrada ou outro rompimento só foi feito aqui ó tá então teria uma outra possibilidade aqui só que o mercado rompeu forte não vem buscar então quem fez o primeiro trade Poderia ter adicionado o contrato aqui tá poderia ter feito parcial na massa um adicionado contrato aqui de novo por exemplo e teria capturado toda essa alta e teve cliente teve clienteVoice ou pessoa teve aluno e captou esse movimento Então vê lá ó ó teve aluno ó ó teve aluno que pegou tava lá com lá na máxima daria mil pontos tava com mais de 600 pontos teve mais aluno que pegou o pessoal que mandou aqui ó deixa eu pegar outro aqui ó o Jair sempre compra um pouquinho atrasado ó ó um monte só parabéns monte excelente trade tá então olha o monte aqui ó o monte está comprado aqui ó tá tá comprado nessa região aquele já foi provavelmente ele já fez parcial tá então aqui ó 1800 1900 pontos com parcial tá provavelmente ele fez uma parcialzinha ali né movimento porque ele não tem como tá comprado ali embaixo só se ele comprou a mínima do dia ali que não não dá tá comprado em 315 mercado não foi em 315 hoje tá tá então ele comprou ali do movimento movimento rompeu foi embora saída lá no final do app dos vendidos ali se eu não me engano tá e tinha um alvo ali também para ser atingido tá então pessoal é assim que opera tá é esse movimento que faz vamos dar uma olhadinha e se a gente acha mais alguns exemplos tá movimento de sexta não deu foi muito rápido não teve três de continuação deixa eu ver aqui outros aqui outros aqui para vocês ó todo dia tem três de continuação pessoal quase todo dia tá quase todo dia você vai ter um trade de continuação deixa eu ver um bem configurado porque tem uns que fica bem mastigadinho a um bem bonitinho aqui ó aqui aqui não porque ele não fechou então deixa eu achar um pegar um dia direcional sempre que a gente tem um dia direcional aqui ó o importante pessoal é esperar a barra fechada tá a barra fechada é muito importante nesse setup tá ele é o trigger ali do setup eu tô olhando cinco minutos tá pessoal a gente pode olhar um minuto também ó aqui ó e para que nesse movimento e deixa eu apagar isso aqui tudo deixa eu apagar aqui ó e para que nesse movimento tinha uma possibilidade de venda no topo ali tendo nesse dia o mercado vem faz duas barras de correção aqui muito mastigado não vale a pena fazer nada mas ó presta atenção rompimento é melhor aqui ó só que não tem gap né não tem gap aí que que ele faz de novo ele faz um outro movimento e ele rompe aqui ó nessa barra preta aqui ó então aqui eu tenho um boss um fechamento de barra aqui perfeito aonde que eu tenho um gap eu tenho um gap aqui bom então eu tenho uma venda nesse caso ela não chegou aí no 50 por cento eu tenho uma venda que eu posso fazer aqui um stop lá em cima tá e um alvo a ser cumprido lá embaixo eu posso fazer esse movimento posso sem problema tá aqui eu teria de novo ó um pimento e barra fechado eu tenho um gap opa eu tenho um gap e foi testado aqui ó só que eu já não tinha mais algo para ser cumprido né então já não tava tão interessante vamos ver outro dia aqui ó o pessoal tem sempre 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 tem esses três ó rompeu rompeu barra fechada barra fechada o que é o gap o gap tá nessa barra aqui ó pessoal ó se eu marcar essa região ó e se eu marcar essa região eu tenho uma compra aqui de continuidade no movimento da tendência de alta caso você tenha perdido o movimento inicial de alta olha aqui ó pessoal aqui tem outra deixa eu ver e aqui não rompeu aqui não rompeu tem que romper com barra fechada deixa eu tirar o zoom aqui e aqui que interessante pessoal movimento de queda forte tá aqui que ele faz aqui ó nesse fundo ó ó rompeu o mínimo aqui ó tem gap ali tem tem gap ali ó ó ó o região para fora stop fora venda aqui nos 50% e tinha algo para ser cumprido lá embaixo tá então outro trade de continuação ele é um trade pessoal com uma assertividade muito alta tá pode acontecer stop pode e que eu tenho que evitar para acontecer stop eu tenho que evitar principalmente o stop muito colado na região ó um outro movimento aqui ó confirmou aqui atrás ele não deixou gap ó tá aqui ele até fez ó rompeu mas eu não tenho duas barras de correção aqui ó então não vale essa aqui não vale aqui eu tenho duas barras de correção aqui vale tá aonde que eu tenho um setup de continuação eu tenho um setup de continuação aqui ó nessa barra né né ele até eu acho que ele até rompeu um pouquinho a região aqui ó ó ó quase rompeu aqui né então não teria estopado tá para frente depois não teve mais trade tá pessoal vamos olhar mais um e não ficar muito longo vídeo tá vamos falar de todos os setups aí pessoal fique tranquilos esses vídeos eu uso pessoal da mentoria também quando alguém me pergunta a professor eu tô com dúvida no setup de continuação que que eu falo vai lá no canal e assiste o vídeo de setup de continuação vou mostrar um para vocês que estou pro estopou mas que não deveria ter sido operado rompeu duas barras de correção tem um gap tem um gap aqui ó tá ó o que que é ruim pessoal que ele é um gap muito próximo de uma região eu já não tenho mais uma distância muito grande com alvo aqui embaixo para fazer cinco para um eu mesmo que eu venda no meio da região com stop aqui vai ficar muito apertado para fazer o cinco para um então essa não é uma venda interessante tá então não é tão legal de estar fazendo esse movimento aí por causa disso porque eu não tenho um alvo claro ali para fazer pessoal deixa eu ver se eu acho mais um vai mais um zinho só ó ó ó que legal aqui ó deixa eu só confirmar aqui ó ó aqui pessoal é o seguinte ó movimento marca máxima duas barras de correção rompeu um confirmou é um boss se ele confirmou ele tem uma regiãozinha se ele tem uma regiãozinha eu posso entrar livre de venda o stop acima já no final do dia né movimento depois das quatro horas ele um vizinho bonitinho aí tá então dessa forma pessoal a gente tem um setupzinho bem prática a gente tá trabalhando tá bem prático está trabalhando espero que vocês gostem é bem fácil de trabalhar tá bem bacana aí bons estudos muito cuidado usem com moderação esse setup ele é muito bom mas usem com moderação bons três e depois manda nos comentários aí se você já operou já gostou e já conseguiu fazer algum dinheiro que você tá ok não esqueçam dos links aí não esqueçam ó vou deixar o link do Instagram na descrição também e não esqueça quem quiser comprar o livro ou mentoria manda um WhatsApp para mim tá ok pessoal então um abraço a todos bom descanso e até a próxima valeu